Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do nosso canal, hoje a gente vai mostrar o quartinho do Josué, vem comigo! Fala pessoal, bora lá para mais um vídeo? Então, a primeira compra que a gente fez foi esse berço aqui, foi um preço muito bacana e surpreendeu a gente por ter tanta coisa, né? O berço mesmo, normal, tem a cama auxiliar, para quem for cuidar dele aí nos primeiros dias, aqui tem a gaveta onde a gente está guardando os lencinhos umedecidos, claro que depois a gente vai estar fazendo algumas mudanças, né? As fraldas eu coloquei aqui. A cama auxiliar tem rodinha, tem pezinho para erguer ela, se quiser. O berço é bem grande. Com a mamãe deitada aqui. O tema, nós escolhemos dois, porque eu sou apaixonada por gatos, né? E meu esposo por carros, e ficou bacana essa combinação aí. Deu uma mesclada bacana, o kit de berço foi presente da madrinha e do padrinho, Alison e Mikaelen. O tapete que a vovó Miria fez, né? O povo fala que quando é avó mima mais do que o filho, e é verdade, porque eu gosto mais de carro e ela nunca tinha feito um para mim de carrinho. Mas para o Josué, para não dar briga, fez o de gatinho também. Aqui vai ficar o trocador. Por enquanto eu deixei o ninho aqui, mas vai vir um trocador. Graças a Deus nós fomos muito abençoados, viu? Nessa gestação a gente mais ganhou que comprou as coisas. Foram pouquíssimas coisas que tivemos que comprar, igual o berço, a cortina, foi a gente, mas o restante, tudo ganhamos mesmo. Vou mostrar aqui o guarda-roupa. Aqui os sapatinhos, pantufinhas, né? Optei por não comprar muito sapato agora, porque vai demorar um pouco usar, né? Então, não precisa. As roupinhas, nossa, ganhamos praticamente quase tudo também. De amigos, do padrinho, do padrinho, da madrinha Micael, do padrinho Eduardo, da madrinha Jaqueline, nossos compadres. Dos avós Mauro e Jamil. Bastante coisa. Dos avós Osme, Miria, do tio Josman. Muita gente. Gente, muito amigo nosso, a gente nem imaginou que iria ganhar tanto presente. Aqui os cobertores, mantas, toalhas, fraldas, não, é muita coisa mesmo, gente. A tia Magilda, tem carrinho ali, ó, pro Josué, ganhamos também. Nós não vamos citar o nome de todos, que às vezes a gente esquece de alguém que vai estar chateado, né? Mas foram... Muitos amigos, muitos amigos. Estamos muito agradecidos. Mas quem tá seguindo a gente lá no nosso Instagram, arroba as Osmei, sabe quem que é que tá nos presenteando. A gente tá sempre postando tudo. Aqui tá a malinha maternidade, eu já deixei tudo pronta. Porque, como todos sabem, quem tá seguindo a gente, eu tive umas dores aí, umas semanas atrás e já agilizei tudo. Porque eu fiquei com medo do Josué nascer antes. A poltrona, que vai ser de grande ajuda, né, pra amamentação. Tem o apoio de pé, né, da poltrona aqui, só que no local aqui não vamos colocar agora. Provavelmente o tapetezinho vai ter que dar uma mudada de lugar também, quando tiver movimentando muito aqui, pra não picar, né. Não acontece nenhum acidente. Certo? Essa cômoda maravilhosa aqui, que ganhamos no sorteio da R Imóveis. Tá aqui algumas coisinhas, eu não organizei tudo ainda, porque eu estou de repouso, não terminei. Mas tá tudo passadinho, tudo limpinho. Essas roupinhas, tem mais lindo, um mais lindo que o outro. Lindo, né. Aqui a outra paixão da mãe, que é o Corinthians, olha que lindo, as coisinhas. Esse presente aqui, temos que citar o nome, que é a Tati, que também é apaixonada no Corinthians, que faz com muito amor os crochê. Ela e minha mãe o dia inteiro aí, uma de um lado, outra do outro, crochetando e conversando. E essa parte aqui, do kit farmacinha, ficou muito delicado, amei. E a decoração? Aí, ficou bem bacaninha. Muito top. Gente, foi muito presente mesmo, a gente ganhou bastante coisa, tá. Graças a Deus, a gente tem sido muito abençoado. E quando eu vejo assim, ó, esse quartinho aqui do Josué, tudo prontinho, aí eu creio mais ainda, eu me alegro mais, me arrepio só de falar o quanto Deus é bom na nossa vida. Tudo que tem feito por nós, né. O guarda-roupa foi presente dos avós do meu lado, né. Os avós paterno, do Josué, no caso. E o quarto em si, a casa inteira, foi os avós maternos aí, que invadimos aqui e vamos ficando, hein. Então, tudo assim, ó, maravilha mesmo, tudo muito lindo. Sabe, brinquedinho assim, ó, detalhe. Amigo, Agnel, mandou, sabe. Esses macaquinhos aí que eu tinha, eu falava, um dia eles vão servir pra uma decoração e quem diria que seria a do nosso filho, né. Mas ficou tudo, tudo muito lindo, tudo topíssimo. Porta-fralda, muito show de bola tudo aqui. Os ciúmes que a gente já demonstrava com esses macaquinhos aqui, gente, acho que tem uns quatro anos que a gente tem eles. Chegava criança em casa, a gente guardava, escondia mesmo, pra não mexer em nada. Eu acho que Deus já tava preparando esses macaquinhos e isso é do Josué. Não escuto, não vejo, não falo. Muito massa, muito massa. Aqui, Merchan. Hã? Aqui. Ficou top, hein. Lá da girassol. As camisetinhas aí, ficou top demais. E quem quiser, camiseta personalizada, qualquer quantidade, qualquer lugar do Brasil, eles enviam. Muito top. Vou mostrar aqui pra vocês também, o banheiro aqui, ó. Como é que ficou, com o espaço da banheira. Ficou top. Ficou muito bom, tá? Dá pra... Tem o box aí e tudo. Dá pra utilizar a banheira aqui sem problemas. Eu gostei muito de ter esse espaço aqui no banheiro pra gente colocar a banheira. Tá vendo? Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação pra receber todas as nossas notificações. E deixa seu like. Likezão no vídeo, comenta. Segue nosso Instagram lá, tá? A gente começou a movimentar Instagram lá. E se vocês quiserem ver em detalhes todos os nossos amigos aí que enviam os presentinhos, os padrinhos, os avós. Cara, muito incrível. Todos eles são incríveis demais de estar sempre aí com a gente. Valeu? E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.